Você está curtindo a sequência mais do que demais, Paulo Roberto Lutz. O clima da placa, diretamente do vinil, só banca, segura a massa regueiro com o terceiro. Você se liberou. Muito som regueiro, puxa aí a sequência, Paulo Roberto Lutz. Eu falei que é Paulo Roberto Lutz, puxa o celerado das pedras. O clima da placa, diretamente do vinil, só banca, segura a massa regueiro com o terceiro. Ele me dá tudo que uma mulher precisa. Ele é bom e ele é contento. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.